Boa noite, pessoal. Hoje, dia 2 de setembro de 2018, nós acompanhamos um dos dias mais tristes da história do Brasil. Um incêndio que vem destruindo o Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista e que levou consigo todo o nosso acervo histórico, uma série de documentos, uma série de artefatos históricos, enfim, tudo que o museu representou para a gente, pela sua história, pela sua construção, por tudo que esse museu passou, que esse palácio passou, nos deixa profundamente chateados. Todo o descaso com o qual ele foi tratado nos últimos anos, a falta de investimento, demonstra a atual situação na qual a nossa sociedade se encontra. Por isso, enfim, eu estou aqui para dizer que nós todos estamos super chateados com isso, mas que a gente vai dar volta por cima. Eu acredito que esse fato vai acabar acendendo uma chama patriótica dentro de cada um de nós e nós vamos liderar a reconstrução desse museu. Eu queria que a sociedade civil se mobilizasse e que a gente tomasse a liderança da reconstrução desse palácio e de tudo que ele representou para o Brasil como um todo. Toda a formação da identidade brasileira teve ali o seu berço. Por isso, eu queria pedir para que o bandeiraço marcado para o dia 7 de setembro seja transferido da Presidente Vargas para a frente do Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista. Vamos trabalhar junto para a gente reconstruir esse que é um dos principais marcos da nossa história. Porque um povo que não lembra da sua própria história não sabe para onde vai. Por isso, é fundamental que a gente reconstrua não só o palácio, mas que a gente traga de volta a identidade do Brasil. Tá bom? Boa noite a todos e, enfim, vamos acompanhar o desenrolar dos fatos.